Música Trabalhar com música não é só chegar a cantar, passar som, é um processo de composição, é um processo de história, é um processo de narrativa. Eu acho que tem coisas que já estão tão intrínsecas que a gente nem precisa dizer em palavras. Música É mais do que necessário que a gente e que eu tenha um repertório onde eu possa ter algum tipo de esperança. Me deixa com a sensação de que eu estou escrevendo a minha história. Música Música